Infelizmente, vamos dar notícia boa. Não sai daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas... Então a gente vai falar com a população pra ver essas notícias do governo Bolsonaro. Vamos lá. Quebra do monopólio na transmissão do futebol. Criou um sistema fixo. Invasões de terra caíram 98%. Assaltos a banco, queda de 36%. Taxa de homicídio desabara 30%. Apreiações de drogas aumentam de 50%. Estatais que davam prejuízo agora estão em bilhões de lucros. 187, um recorde. Transposição do Rio São Francisco. As horas se arrastavam por 13 anos. Clube crescendo mais que na Europa. Inflação menor que os Estados Unidos. Contas públicas eram deficitárias. Hoje são superavitadas. 109 bi. Redução de 29 para 23 ministérios. Decretou auxílio emergencial de 600 reais. Record de 100 mil pontos pela primeira vez na história da Bolsa de Valores. 4 anos sem o único caso de corrupção envolvendo o governo federal. Lerou os impostos de importação e acaba de diminuir a conta de luz. Fechou a torneira da Lei Rouanet. Roberto Campos Neto, o melhor presidente do Banco Central do mundo. Criou um programa de crédito que estimula pequenos negócios. Bolsonaro foi um dos raros políticos no mundo que interpretou a pandemia como deveria ser. Apoiou o tratamento correto, embora foi contado. Ajudou o seu povo a sair da fome. Mesmo sabotado por políticos e juízes, manteve ótima logística de redistribuição de recursos. Auxílio Brasil é três vezes maior do que o Bolsa Família. Minimizou os efeitos da guerra para o Brasil. O verdadeiro estadista não tomou partido de nenhum lado. Paulo Guedes eleito o melhor ministro da fazenda do mundo. Desmobilizou o crime organizado, transferindo chefões para presídios federais. Produziu a reforma da Previdência, evitando a quebra do país. Aumentou a validade da CNH de 5 para 10 anos. Concedeu descontos de 92% na dívida estudantil do FIES. Zerou impostos federais do diesel e gás de cozinha. Aumentou o Bolso Atleta de 1.000 para 8.000 reais. Menor taxa de desemprego nos últimos 20 anos. Mais de 400 mil títulos de propriedade. Baixou o DPVAT e chupa Randolph. Pegão de aeroportos com valores 12 vezes maiores do que o projetado. Valeu, Narciso. Já foram devolvidos mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos da corrupção do PT. Doação de 60 ambulâncias para o Ceará. Pensão vitalícia para os filhos das vítimas do Zika vírus. Sem aumento de impostos, bateu recorde de arrecadação em 2020 e 2021. Valorizou o agronegócio. Bolsonaro é cristão contra o aborto, contra a droga, contra a ideologia de gênero. Glória a Deus. Não tem outro melhor, por isso que nessas eleições tem que ser Bolsonaro 22. Redução histórica do funcionismo público. O Real é a segunda moeda que mais valoriza no mundo. Brasil é um dos países que mais cresce na pós-pandemia. Bolsonaro é um estrategista com sabedoria maior que qualquer um de nós para enfrentar os problemas e achar as soluções. Viva Bolsonaro! Brasil! Estamos juntos Bolsonaro! Viva! Bolsonaro! 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 Tanto povo Quem vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família Ele não vai te enganar, é o capitão do povo.